Olha, e a Justiça determinou que o Facebook remova ou faça o bloqueio integral da página da Prefeitura de Castelo na plataforma com o objetivo de cessar as publicações de cunho sexual publicadas na página desde que o município teve o perfil invadido. A decisão é de Joaquim Ricardo Camata Moreira, da primeira vara de Castelo, que determina que caso a remoção não aconteça no tempo estipulado, que a empresa faça pelo menos a remoção do conteúdo ofensivo que tem sido divulgado e que a decisão seja cumprida no prazo de três dias sobre a pena de multa diária no valor de R$ 500 ou até o limite de R$ 20 mil. Olha, e a gente agora vai falar da vacinação, pois a campanha começou nesta segunda-feira contra a poliomielite. A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro está fazendo alerta, pois a procura aqui no município tem sido muito baixa. A campanha de vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira e segue até o dia 14 de junho. Esta campanha visa reduzir o risco de reintrodução do vírus da poliomielite no Brasil, vacinando todas as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. As crianças menores de 1 ano também devem comparecer para vacinar contra a poliomielite em menores de 1 ano, que é com a vacina VIP. A vacina VIP é uma vacina de vírus inativados, intramuscular, onde é realizada aos 2, 4, 6 meses de idade. Mas muitas crianças menores de 1 ano estão com a caderneta atrasada. Então, esse é um motivo para estar fazendo essa atualização da vacina VIP em menores de 1 ano e as demais vacinas do calendário de vacinação da criança e vacinando as crianças de 1 a 4 anos ou menores de 5 anos com a VOP, que é a vacina de gotinha. A baixa procura pela vacinação é preocupante para a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro e a coordenadora de imunização destacou a importância dessa campanha. Então, essa vacina é muito importante para o município, para Cachoeiro, Espírito Santo, Brasil, manter a cobertura vacinal alta e homogênea, no mínimo de 95%, visando o não retorno, a não reintrodução do vírus da poliomielite nas nossas crianças. A campanha também terá o dia D, em 8 de junho, onde todas as unidades de saúde do município com sala de vacina estarão abertas para a imunização e atualização do cartão de vacina, tanto na sede quanto no interior. Esse dia D, todas as unidades de saúde vão abrir as suas portas, tanto da região urbana quanto da região rural, o Centro Municipal de Saúde também. Então, esse dia D, ele vai funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde na região urbana e das 8 às 15 horas na região rural. E atenção pais e responsáveis, não esquecer de levar a carteira de vacinação CPF o cartão do SUS para a criança receber a dose. A lista completa com as unidades básicas de saúde aqui da cidade está no site cachoeiro.es.gov.br. Cláudio, fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você. Até lá. É isso aí, Samuel. Obrigado pelas informações. Até a próxima edição.